Oh, olha só, tolinha, animais africanos. Que beleza, um búfalo, olha que perfeição, nossa. Cara de bravo, hein? Úfalo. Um rinoceronte. Nossa, que beleza, olha o chifre, olha a musculatura, os detalhes. Nossa, um rino. E uma girafa. Uma girafinha. Olha que beleza, nossa. Que fofa. Maravilha. 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 Legenda Adriana Zanotto